O que é isso, meu pai? Pai! Pai, entra aqui, pai! Vem cá! Beatriz, eu já pedi, eu não quero teu pai aqui em casa. Mãe, não começa, vai. Olha só, acho que eu vou aproveitar, passar lá na locadora da tia Dina pra pegar o biquíni que ela comprou pra mim. O que você acha? Vamos lá, filhota? Vamos, vamos, pai. Deixa eu fechar aqui meu bolso. Estelinha? Olha, tá bonitona. Vamos lá? Vamos. Vamos. Olha, sábado que vem, eu queria que você fosse chum, tem, Estelinha? Vamos? Juízo, hein, filho? Tá. Deixa, menina. Vamos. Ah, mas você não sai dessa casa, hein, ô doutor Alberto? Tudo bem, Ismael? Tudo bem. Tá boa. Oi. Ô, Estela, eu vim te buscar. A Dinah me disse que você vai à casa dela. Ismael, você me dá licença, por favor? Toda. Fiquem bem à vontade. Vamos. Tchau, mãe. Modos, Beatriz. Vamos. Eu vou de ônibus. Não vai não, senhora. Vai no meu carro. Não faz malcriação. Depois fala da sua filha. Ainda não me arrumei, eu demoro muito. Sem pressa, Ney. Ô, Bia. Oi. Tava te esperando. Meu pai, Carmen, Carmen, meu pai. Muito prazer. Prazer. Ismael. Claro. Bom, vou pegar teu biquíni, tá? Tá bom. Não precisava, Bia. A gente comprava esse biquíni quando chegasse lá. Ah, pai, mas a tia Dinah já tinha comprado. É mesmo. Ela ia levar ontem, mas acabou esquecendo. Deve ter deixado ele no escritório e vou procurar pra você, tá? Tá, obrigada. Licença, Ismael. Tchau. Tchau. A tia Dinah é que sempre quebra os meus galhos. Olha ali, o que a minha mãe fez. Vem ver, pai. Olha ali. É mesmo? É, bonito, né? A tia Dinah é que dá uma força pra ela. A Dinah me tratou muito mal, viu, Bia? Eu só vim aqui hoje que você disse que ela não tava aqui. Pai, a tia Dinah é legal, mas é porque às vezes ela fica nervosa com o ciúme do tio Theo. Aí ela se irrita, pai. Só isso. Isso ela não mudou nada. Sei disso. Ontem que eu tive a prova. Sabe o que ela fez, pai? Você não vai acreditar, ela contratou um detetive pra perseguir o tio Theo. Como é que é? É, eles estiveram conversando ontem lá em casa. Quer dizer que a Dinah contratou um detetive? É, ela pensa que é esperta, que eu não ouvi, mas eu ouvi tudinho. Pronto. Nossa, tá linda, linda, linda. Eu não podia ir sozinha, não. Olha o que aconteceu com a Dinah. Eu vou e volto todo dia pro trabalho sozinha e nunca ninguém mexeu comigo. Sei. Só que pra evitar aborrecimentos, por via das dúvidas, eu acho que vou passar a te pegar todo dia no trabalho. Tá perdendo seu tempo, Alberto. Estela, o que eu tenho que fazer pra você acreditar em mim? Meu Deus, eu te quero tanto, Estela. Eu andei pensando. Acho que eu vou voltar a viver com o Ismael. Ele tá bem de vida e a Bia vai ficar muito feliz. Fala sim, Estela. É, eu tenho que aproveitar as oportunidades, você não acha? Além do mais, ele ainda é meu marido. Então, agora tá tudo bem? Olha o sol! Vamos nós! Ô, pai, só não fala pra ninguém aquele negócio, tá? Sobre? Aquele negócio do detetive que a tia Dinah não sabe que eu sei. Já tinha até esquecido.